Olá, antes da série DINEST, sou Marcos Drummond e estamos em Wild West, não parece, mas estamos. Acabamos de enterrar a nossa mãe, aí ali, quis ensinar que a gente pega a lanterna e pode colocar de 1 a 8. A gente pega a lanterna e pode colocar de 1 a 9. A gente pega a lanterna e pode colocar de 1 a 9. A gente pega a lanterna e pode colocar de 1 a 9. A gente pega a lanterna e pode colocar de 1 a 9. A gente pega a lanterna e pode colocar de 1 a 9. A gente pega a lanterna e pode colocar de 1 a 9. Tchau. Capítulos. Se você alcançou, ponto de escolha, que direção você vai tomar, depende de você, escolha livremente, e quando for seguir as missões laterais, elas dão apenas recompensas. E as principais chamam-se Dakota Story e o capítulo das Crashs para guiá-lo no seu caminho, para construir sua primeira casa e fundar suas cidades através da terra. Bem-vindo a casa da Dakota West. Quem? Quê? Ah, mas aquilo ali é... É óbvio... Viu? Olha que diferença aí, olha que diferença do jogo, tem até poeira agora. Então vamos lá, pô, foi meia hora de vídeo, meia hora de vídeo. Na sequência vem aí o irmão famoso. Vamos lá. E aí Esse… O que brilho? A área descoberta, fazenda do Ed. Agora está clareando. Olá senhor, por favor, você pode me ajudar. Não tenho tempo para você e seus negócios. Preciso cuidar dos meus próprios. Eu e minha mãe fomos atacados por bandidos. Eles mataram ela e me deixaram para morrer. É triste ouvir isso, se for verdade, se for. Veja, acontece lá fora, especialmente próximo ao forte e longe ao xerife. O xerife é um meleca. Nada dos meus negócios. Aí tem a opção. Por favor, isso não é sobre os negócios. Estamos falando de vida ou morte. O que importa aqui? Você está tentando me pegar, me vender alguma coisa? Para a morte da sua mãe? Não tem nada que importa. Aí ele fala que o cara precisa de sementes para mexer na agricultura. Aí ele pergunta se ele não. Aí ele fala que tem que estar dentro da casa. A gente pegou agora a armadilha. Agora eles explicam a missão. Olha o saco de sementes. Suas sementes. Ligamos as sementes. Agora a gente tem que entregar o... Ah, esqueci o nome do trem. Enxada. Está aí. Está aí. Está aí. Eu disse que a gente podia conversar. Aí ele vai falar da avó dele, que a avó dele saiu de casa, as mulheres saíram de casa, mas a avó dele era uma exploradora. Aí agora ele vai oferecer para a gente se curar. Go nearby, to the forest. E enquanto isso, a gente tem a emissão secundária. Pega 20 varetinhas. Tchau. 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 A gente não viu a nossa, como é que está, mas o que tem que ver o banheiro com o homem? Diz o cara da GNT lá, preocupado com a natureza, que vai fazer muito calor, o caderninho é o ninho, os próximos 5 anos. Olha que breu meu, tudo bem que a luz ajuda né, mas... Tudo escuro... Aí ó, só se ligar a lanterna... Ei gatinha... A cara vacaiada aí hein, só para sua mãe vir cá e brincar comigo né. Aí a gente prende o... Olha o que que cura... Abaixa aí mãe, vai para trás aí... Você está aqui quem roubou... Você está aqui quem roubou... Meu Deus do céu... Eu não acredito, eu vou com a minha ação... Eu peguei de todas... Meu Deus do céu... O que o vovô é covô... O vovô é covô... Ele abocanhou o que? Ela abocanhou o Kibe? Achei que tem me falado isso na hora O que você fez com o Kibe? Você ou eu com a minha mãe? Eu queria ver quem é que tinha que ficar com a mãe da inscrição Ah, botei ela no prato Subiu aqui Pegou o Kibe, botou ele aqui E ficou no tampo Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Sem comentários Sem comentários Se eu tivesse visto isso Ah, castigo Vai fazer o remédio E vai mandar a gente dormir agora E vai mandar a gente dormir agora A gente aceita a oferta dele de ficar na fazenda Aí ele falou que até um chimpanzé treinado consegue cumprir tarefas Já foi embora Já foi embora E aí O que você fez com a mãe? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. O que a gente estava melhor, morrendo menos, aí ele mandou derrubar o celeiro dele. A gente precisa de fazer um martelo de madeira. Ferramentas, martelo de madeira, um stick e uma pedra. A varia tem uma pedra. Tem que fazer agora um axel. Três pedras e uma galeta. A gente fala com o Andy. Aí mandou a gente destruir o celeiro. Vou conversar com o Andy. Aí vai ensinar a gente a tomar água agora. Deserto. O povo só pega água do poço. Aí nós vamos pegar o cantil. Aí mãe, você vai lá? O povo só pega água. A gente vai lá na casa de ferro. Aí eu fui. Aí a gente ficava nessa boca. Ó Farra, aí a resolveu nos levar o cinto. Aí nós fomos. Quando nós chegamos lá, o palhaço foi. 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 O que eu passei lá, eu vi. Maria Ambrosa. E lá. Entendeu nada, mãe. Ele ficou falando lá no dom. Eu tava andando pela cidade, aí eu passei. O que tal rua você tá aqui? Eu vi Maria Ambrosa. E a tia Fernandes. Ah, mãe, mamãe. Você, você. Gente do céu. É, agora ele vai mandar a gente fazer a... Consertamos a casa de banho do homem. Vai pra gente comer. Ensinando a gente a recuperar a energia. E tá na hora de dizer adeus pro Ed. Comer aqui primeiro. Vai comer aqui primeiro. Onde. É. Interessante. É. 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 Ah, melhorar um bocado ainda, sei lá, não é comida não O que você quer que o melhor, Paulo? Corta sua barba? Acho que estou dando a me guia, né? Corta? Corta para você ver E esse aqui? Acho que estou dando a me guia, né? Acho que estou dando a me guia, hein? É, filha... Mês que vem promete... Um monte de coisas... Aí o Ed nos deu flores para a gente dar para a nossa mãe E a gente continua... Ah, tem um coelho aqui... Então tá aí... Nosso querido... Novo Wide West Até o próximo vídeo... Valeu... Falou... Tchau 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 Tchau